O Centro de Saúde de Maniaba, no Distrito de Lago, para além do pequeno efetivo composto por três técnicos de saúde para o atendimento a cerca de 80 a 150 pacientes por dia, o técnico de saúde entrevistado pelo CIC reclama a falta de equipamentos de proteção individual e de material médico cirúrgico. O acesso à água é uma das maiores preocupantes situações neste Centro de Saúde. Os técnicos de saúde e os utentes desta unidade sanitária chegam a percorrer até 3 quilômetros para buscar água num poço tradicional desprotegido em ambas condições de conservação. Este poço é usado também por pelo menos quatro bairros circunvizinhos. Fato curioso é que a cerca de 20 metros deste Centro de Saúde existe um pequeno sistema de abastecimento de água com capacidade para ligações domiciliares, mas o sistema se encontra inoperacional. O que acontece é que as nitrobombas que alimentam este sistema estão inoperacionais e possibilitam deste modo a bombagem de água para os tanques, deixando o investimento obsoleto.